Fala meu povo, tudo certo? Bom, é, cá estou de volta na maior cara de pau, porque não, né? Que quase nem sumi do canal, nem esqueci que ele existia então, vamos voltar sim Brincadeiras à parte, eu tô retornando ao canal Vou trazer pro canal conteúdos que sempre existiram aqui e que eu tinha me perdido e não sabia como fazer Porém, o vídeo de hoje não é pra ficar falando Vou fazer isso, vou fazer aquilo e sim, já vamos começar com o conteúdo Como vocês viram aqui no título, hoje eu vim falar com vocês sim, dela Por quê? Porque toda vez que eu falo dela, o vídeo bomba E se é pra me voltar, é pra voltar com o vídeo bombando Só que dessa vez, eu não vou falar mal porque eu não acho justo, vou ser bem sincera Eu acho que nos últimos meses, ela tem se superado bastante que é a menina boca rosa A Pink Moth, né? Como ela mesma se intitula hoje E eu acho isso um barato, porque ela aprendeu a brincar Ela aprendeu a brincar com toda essa situação E foi muito positivo pro desenvolvimento dela, né? Eu já vim aqui no canal várias e várias vezes falar sobre o comportamento dela que eu não concordava Só que eu nunca falei que eu não gostava dela, né? Sim, durante um certo período, até que grande, eu deixei de acompanhar o trabalho dela Porque o que ela tava fazendo, o que ela tava vivendo Não me agregava nada, não me deixava bem Enfim, então eu acho assim, que quando você não quer ver Você simplesmente não vê, é isso E muita gente continuou acompanhando e descendo o sarrafo nela Eu, por conta de tudo que foi acontecendo na minha vida Fui me distanciando de tudo e de todos e do YouTube E cada vez que ela fazia uma polêmica e vinha uma ideia de vocês pra mim Eu não achava justo eu ligar a câmera e gravar só pra ganhar ibope Porque eu sabia que se eu falasse dela, né? O vídeo ia bombar Eu achei legal eu voltar com um vídeo falando dela Porque a Bianca tem grande parte, né? No crescimento desse canal, afinal Muitas das pessoas que se inscreveram no canal Foi no pior momento dela, né? De hater, pessoas que estavam desapontadas Muito desapontadas com ela Acabaram vindo parar aqui no canal E acompanhando ela é interessante ver como foi a evolução dela Porque primeiro ela entrou em estado de negação total Onde ela se fechou e não falava sobre as polêmicas E aquilo foi crescendo e foi tomando um tamanho tão desproporcional Que com certeza começou a afetar a produtividade dela Começou a afetar a vida dela E quem sabe a saúde mental dela, né? Porque infelizmente eu fiz parte disso, né? Aqui no YouTube, no Instagram, enfim Nos meios... Enfim, em todos os meios de comunicação, né? O pessoal começou a descer o sarrafo nela Porque a Bianca fez isso, porque a Bianca fez aquilo Porque ela deixou de fazer Só que em nenhum momento... Isso eu tô me incluindo, tá? Em nenhum momento a gente pensou O quão mal todos aqueles comentários pesados Tavam atingindo a pessoa Bianca, né? Porque uma coisa é você falar da Boca Rosa, que é a marca Outra coisa é você falar da Bianca E infelizmente as pessoas começaram a misturar muito, né? A vida pessoal com a vida profissional dela Assim, ela viu todo aquele ataque, né? Todo aquele comentário sobre o que ela tava fazendo Sobre como ela tava agindo De uma forma muito inteligente Pode não ter sido de cara Não ter sido a princípio Mas ela viu aquilo ali e soube aprender Sabe? Ela procurou... Acredito que um terapeuta Se eu não me engano, ela falou que ela fez terapia Ou faz terapia Eu não me recordo agora Ela procurou tirar uma lição daquilo, né? Que é algo que eu vejo na Bianca Desde quando eu comecei a acompanhar ela Muitos anos atrás Tudo que ela podia tirar como lição Ela tirava Ela, por mais que aquilo impactava na vida dela Ela nunca deixou se tornar algo destrutivo Algo que fosse prejudicar ela a longo prazo Tanto que hoje ela se tornou um fenômeno, né? De estar com um ano, praticamente, a festa da DK Que, pra mim, foi o retorno da Bianca, assim Quando ela fez aquele homenagem Que até hoje ninguém sabe se realmente fez ou não fez Se fez também É particular dela Foi quando ela agiu dessa forma Que foi a primeira polêmica que estourou Que realmente ela fez piada Ela viu aquilo como algo humano Ela não ficou naquela de Não, eu sou perfeitinha Eu sou popular Não vou comentar Imagina, filha Ela brincou e lá ela foi, né? E foi a partir daí Que eu vi que muita gente Que tava com o ranço dela Que eu acho tão pesada essa palavra Mas, enfim Muita gente que tava com o ranço da Bianca Se abriu pra conhecer Aquela nova Bianca Que ela tinha se tornado adulta Mulher, dona de si Empresária, sabe? Woman business Foda Não tem o que falar E, dali pra cá Pra mim, foi quando Ela voltou a fazer parte, né? Do meu cotidiano Voltei a acompanhar stories dela Tudo E... Eu vi uma pessoa ali que Se não me agregava Alguma lição no cotidiano Pelo menos me fazia rir Quando eu tava assistindo, sabe? Eu vi que, dali pra cá Ela foi se transformando Assim, como se ela fosse uma flor Ela foi desabrochando E mostrando algo novo nela Assim, que ela jamais tinha mostrado E ou uma linha de maquiagem Assim, que se não é a mais vendida Do Brasil hoje Porque eu acredito que deve De empatar muito com a Bruna Tavares Porque a qualidade dos produtos É incrível Da Bruna, indescritível É... É uma das mais vendidas, né? Porque... Tudo que ela coloca o dedo hoje É sucesso Estouro de venda Era, tipo... Não tem o que se falar Ela soube muito reverter Toda aquela situação negativa Pesada Que tava em cima da pessoa dela Transformar aquilo num business gigantesco E hoje o nome dela A qualquer produto que ela agrega É estouro É venda Se ela já tinha fãs Hoje ela tem muito mais Porque todas as polêmicas que tiveram Pense por esse lado Se o meu canal Em uma dessas polêmicas Em três dias Acho que eu ganhei Dez mil inscritos Você imagina ela Que tava no olho do furacão Então todo mundo falava dela Eu falava dela O... Fofocalizando Falava dela O da Tati lá Que eu esqueci o canal dela A WebTV Brasileira Falava dela Então assim Eram muitos meios Falando de uma pessoa só Então eram muitos meios Mandando muitas pessoas Pra conhecerem ela É óbvio De cem Dez não gostava dela Mas noventa gostava E esses números foram somando E se tornando algo assim Surreal Do que hoje Acho que de canal Por conta dela ter parado De gravar vídeo O canal dela Deu uma bela De uma brecada Mas de perfil no Instagram Ela é uma das influencers De beleza Porque por mais que ela tenha Se tornado uma pessoa Muito conhecida Que tem contratos Que gravou filme Tudo Ela é uma atriz também É Gravou filme Tudo Gente Só que ela ainda Pra mim Continua sendo Uma digital influencer Assim como todos Os famosos Que usam O seu Instagram Pra influenciar As pessoas São digitais influencers Tá Ela é uma das Das youtubers Barra digital influencer Atriz Sei lá Como você quiser chamar Eu não tô desmerecendo ela Com o maior número De seguidores Isso mostra A relevância Do nome dela Tá Prêmios Que ela foi ganhando Ao longo do ano Palestras Que ela vem ministrando Sobre marketing Sobre imagem digital Só mostra como ela Soube administrar Buscou conhecimento E soube reverter Toda essa crise Que gerou em cima Do nome dela Então hoje Eu admiro muito E com certeza Tenho ela Como exemplo Porque se você Não souber Parar E olhar Pros teus erros E falar assim Isso aqui Eu preciso corrigir Aquilo ali tá bom Mas dá pra melhorar Sabe Você conseguir Se transformar Ter resiliência De passar pelos problemas E sair mais forte Que ser humano Que você é Então é isso Eu voltei com o vídeo Achei justo sim Porque quando foi Pra falar mal Falei mal Quando foi Pra chamar atenção Chamei atenção Então Eu voltei várias vezes Falando Ah não vou mais falar dela Não vou mais falar Mas por que Que eu não ia mais falar dela Porque eu não queria Mais falar dela Ou porque Como eu não vinha Falar coisas boas Eu não vinha Divulgar notícias boas Enfim Tinha muito hater E eu desisti Porque É mais fácil desistir Não é Do que você enfrentar Os problemas Só que Assim como ela Eu falei Não Eu não vou desistir Eu vou Arrumar uma nova forma De poder me expressar Sem ataque Mas enfim Se acontecer Descorregar E precisar ser falado Aqui no falo mesmo Vai ser Assim como nesse vídeo Eu tô voltando E tô falando Ok É bonito de ver A volta que ela deu Por cima E eu acho que assim Como ela Todo ser humano Tem que aprender Com os seus erros E saber Respeitar Respeitar os seus limites Respeitar todo mundo Respeitar opiniões Diferentes da sua Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Desse retorno Conta aqui nos comentários O que vocês acharam Já que o vídeo Ficou tão rapidinho Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo